Estamos de volta. Olha, termina nesta quinta-feira o leilão online de veículos realizado pela Prefeitura de Januária. O prefeito Maurício Almeida reforça aqui os lotes e como participar. Pela primeira vez o município de Januária, a Prefeitura, vai realizar um leilão eletrônico para que toda a população, o país, possa participar para poder fazer arremate desses bens. São tratores, é patrol, é caçamba, que estava com o seu estado já mais avançado e nós estamos colocando para o leilão. E também pneu, sucata. E é um momento muito importante, porque através desse leilão é onde a gente também, o poder público vai investir na parte da educação, vai investir na compra de ambulâncias novas para a parte da saúde e também vamos realizar pavimentação. Nós estamos precisando de diversas ruas também a serem pavimentadas. E um detalhe, o leilão até o dia 24, às 14 horas, encerra. Para oferecer o lance é preciso acessar o site www.marcosviniciusleilões.com.br. E aí